Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 1º de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Como um signo de ar, você sabe como seguir o fluxo, gêmeos. Você tende a intelectualizar tudo devido a sua natureza tremendamente curiosa. Neste momento, nosso grande benéfico, Júpiter, está girando entre as conchas e os fundos arenosos do mar de peixes em uma fase retrógrada. Isso afetará todo o coletivo humano de uma maneira maravilhosa, ajudando as pessoas a revisar, refletir e reavaliar seu alinhamento cósmico. Reconectar-se com pessoas do passado, como ex ou antigos amantes, será mais fácil agora, pois as estrelas estão sussurrando em um nível profundamente espiritual. Essa reconexão pode ser para reacender um relacionamento ou para deixá-lo ir de uma vez por todas. Você estará em um clima confiante e confiante hoje. O perigo disso é que você pode acabar confiando em uma pessoa que não tem o seu melhor interesse no coração. Portanto, certifique-se da pessoa antes de desabafar sua alma com ela. Se você está tendo um desentendimento nos últimos dias seja em casa ou no trabalho, hoje é um ótimo dia para estender o ramo de Oliveira. Você ganhará uma perspectiva melhor sobre os assuntos que o incomodam. Você aprenderá a manter os pés no chão e a cabeça nos ombros. Você passou por um período em que seu sentimentalismo e suas fantasias não o deixavam encarar os fatos. Agora você é capaz de abordar as coisas com razão e construir uma base mais sólida para o futuro. No entanto, seus medos continuarão a impedi-lo de perseguir de todo o coração seus objetivos. Sua intuição o ajudará a tomar as decisões certas, portanto, ouça atentamente sua voz interior. Com os trânsitos atuais, o dia parece construtivo, mas agradável, queridos gênios. Você pode ter um interesse mais vital em fugir de tudo ou mudar suas rotinas, mas também é prático o suficiente para aprender algo útil. Você está focado em visões, ideais e objetivos de longo alcance. Há uma boa energia com você para se dedicar ao aprendizado e ao estudo, e um ritmo deliberado se adapta aos pontos fortes do dia. Com um aspecto mate-vesta, uma abordagem lenta, mais constante, produz resultados. Expressar sua dedicação ou devoção através de suas ações pode ser muito apreciado. A paciência pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos. É possível que você renove o interesse em um assunto ou caminho de aprendizado. Você está começando a olhar para uma questão profissional e financeira que o tem incomodado com mais clareza. Você aprendeu a manter os pés no chão e a cabeça nos ombros. Você passou por um período em que suas fantasias e sentimentalismos não o deixavam aceitar a realidade. Agora você é capaz de conduzir seus negócios e assuntos financeiros com razão e construir uma base mais sólida para o futuro. No entanto, seus medos ainda impedem de perseguir de todo o coração suas ambições. Sua intuição o ajudará a tomar as decisões certas, portanto, ouça atentamente sua voz interior. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você pode esperar, gêmeos? Você tem a oportunidade de avançar em sua carreira durante a lua crescente em aquário. Mas você precisa deixar de lado velhas atividades, crenças ou até mesmo lugares que podem impedi-lo de aproveitar uma nova oportunidade. A aventura espera, mas pode levar a lugares inesperados ou a um novo tipo de sistema de crenças que lhe dá algo novo a considerar em sua jornada profissional. Diga sim para o que aparecer, pois isso pode lhe dar uma perspectiva maior do tipo de profissional que você quer ser. É uma boa ideia tirar um tempo porque as coisas estão prestes a ficar bem ativas, gêmeos. Preparar-se mental e emocionalmente para muita ação é uma boa ideia hoje. Você pode receber algumas informações importantes sobre finanças em um futuro próximo, que levarão a planos maiores e melhores para você. A chave é ser flexível, gêmeos. Não se permita ficar preso em uma mentalidade. Sob esta lua de aquário, expanda seu pensamento e olhe para longe. As coisas nunca são exatamente o que imaginamos e quanto mais você expande seu pensamento, mais você atrai oportunidades do seu jeito, e as oportunidades virão em abundância. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de novembro são 5, 11, 28, 34, 22, 10. Amor diário Como um signo de ar, você sabe como seguir o fluxo, gêmeos. Você tende a intelectualizar tudo devido à sua natureza tremendamente curiosa. Neste momento, nosso grande benéfico, Júpiter, está girando entre as conchas e os fundos arenosos do mar de peixes em uma fase retrógrada. Isso afetará todo o coletivo humano de uma maneira maravilhosa, ajudando as pessoas a revisar, refletir e reavaliar seu alinhamento cósmico. Reconectar-se com pessoas do passado, como ex ou antigos amantes, será mais fácil agora, pois as estrelas estão sussurrando em um nível profundamente espiritual. Essa reconexão pode ser para reacender um relacionamento ou para deixá-lo ir de uma vez por todas. Você está no clima para a mudança. Foi uma semana movimentada para você. O romance foi colocado em segundo plano. Você não teve tempo para passar um tempo de qualidade com seu ente querido. Compromissos e prazos têm governado sua vida. Embora você tenha um parceiro atencioso, você sabe que ele está comprometendo você. Agora você está claramente com vontade de mudar tudo isso e hoje é um bom dia para começar. Seu parceiro, por outro lado, está preocupado com você e preocupado com seu bem-estar. Eles presumiram corretamente que você está sob pressão e entenderam bem sua situação. Agora que você está livre de todas as outras pressões, tire o dia de folga e passe-o inteiramente com seu parceiro. O dia pede romance e união e não poderia haver um dia melhor para recomeçar um novo romance com seu parceiro. Enlouqueça e explore suas opções. Faça seu parceiro se sentir especial e amado. Um sinal de agradecimento ou um elemento surpresa fará maravilhas. Se optar por joias, evite o rubi, pois será um fator prejudicial ao seu relacionamento. Na verdade, evite a cor vermelha, pois ela semeia discórdia e dá origem a birras. No trabalho, uma excelente oportunidade está se aproximando para permitir que você termine seu trabalho pendente. Faça pleno uso deste intervalo de tempo vago. No entanto, você pode ter que quebrar suas formas de trabalho que você adotou até agora. Este é o momento perfeito para ir para a propriedade da casa de sua escolha. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho. Este é um tema relevante para refletir hoje, pois a lua está em aquário e na sua casa 9. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que o conecta a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que você tem fé. Isso permite que você experimente muito mais satisfação e significado por meio de seu trabalho. Tantas pessoas estão insatisfeitas fazendo o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida em que o sagrado é expresso em todos os aspectos de sua vida, incluindo o seu trabalho. Saúde O rigoroso regime de saúde que você tem seguido agora começará a dar frutos. Se você mudou o seu padrão de dieta, verá uma melhora acentuada em sua saúde hoje, resultante dessa mudança. Isso irá incentivá-lo a seguir com sua rotina saudável. Você também pode intensificar qualquer exercício físico que tenha feito recentemente com bons resultados. Os sentimentos de segurança emocional e física aumentam sob essa influência, ajudando você a se sentir mais confortável em sua própria pele, gênios. Este é um ótimo dia para trabalhar em afirmações positivas, que podem ter mais impacto sob essa influência. Os passos que você tomar para aumentar a confiança serão mais bem-sucedidos hoje. O quartzo rosa é um excelente cristal para trabalhar com confiança e amor próprio. Tente colocar este cristal em seu coração e respirar profundamente, imaginando-se cercado por uma energia amorosa. Os vegetais de raiz aumentarão ainda mais sua sensação de segurança e aterramento hoje. Este é um ótimo dia para cenouras, batatas, cebolas e nabo. Família e amigos. Você será confrontado com uma série de demandas financeiras de sua família neste momento. É o seu compromisso com sua família e você terá que conhecê-los. Você precisa entender que, embora pareçam muito, na verdade são justificados. Mas não se preocupe, você se verá mais do que capaz de atender a todas as expectativas e elas acabarão fortalecendo seus relacionamentos. Hoje será sobre exploração, gêmeos, mas isso não significa necessariamente que será uma exploração amorosa. A lua intuitiva está passando o dia em sua nona casa mundana de experiências exóticas e culturas estrangeiras, então você está focado no grande além. Este é geralmente um bom momento para sair e buscar seus prazeres, mas ao longo do dia a luna formará uma quadratura perturbadora para o mensageiro Mercúrio, recém-chegado a sua eficiente sexta casa de trabalho e rotina. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!